Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar um videozinho hoje, a gente tá indo pra fazer um pedalzinho agora É... já são nove e meia da manhã, vê se é hora do que pessoa sair pra pedalar É... os tempos hoje tão noblados, tá gostoso, espero que hoje minha pressão não caia Que cai gente, toda vez que eu vou andar de bicicleta minha pressão cai Giovanni já calibrou os pneus, tô aqui com a minha franja toda torta, nem que eu acordei agora E... hoje eu tô indo com o macacão de manga comprida porque tá mais friozinho né Mas ele é manga curta, é, perna curta, não é assim, não é calça leg não Coloquei luva pra não machucar a mão, não sei se a gente vai na primeira queda de água que tem aqui ou se a gente vai lá na outra Que é mais à frente né Não fica nem periguito Mas gente, luva eu comprei no Shopee, o óculos no Shopee, só esse macacão aqui que foi nessa marca aqui ó Sabancine Que é... no Instagram né Laranja pra combinar com a minha... com a minha bicicleta Aí eu só tô levando, gente, tô levando água, vou levar pra soquinha de tomar café, bem reforçado E... É... eu vou levar o celular e um protetor labial que minha boca resseca muito Pedala na... na poeira né, na terra, minha boca resseca demais Aí eu levo sempre o protetor labial Coloquei aqui atrás Ali ele tá olhando em cima O amor, você não vai poder ir não, tá? E... é isso Vamos lá que eu vou gravar pra vocês Se a gente for lá na outra cachoeira Vou mostrar pra vocês como é que é bonito lá Esquecer não é uma coisa muito importante O capacete Não dá pra esquecer não, que se cair, né? Tinha a cabeça no chão Pegar os capacetes aqui A gente deixa aqui na garagem O meu do Giovanni da Alice Alice hoje tá com o pai dela Ela não vai com a gente E ela também quando vai com a gente, ela dá um banho, tá? A gente sai correndo na frente e ninguém pega Vou botar uma poeira Vou colocar o capacete Ô, a Moisés tá querendo ir A gente fica na carinha de tristeza querendo ir Ó Giovanni tá ali, assim, pegando água Oi Oi Tô colocando o capacete Vamos Então vamos lá Vou filmando pra vocês algumas partes aí do caminho Lá vamos lá, ó, gente E lá vamos, ó Eu sou toda descoordenada Um pouquinho que eu paro de pedalar Já desequilíbrio Tem uma estradinha de terra Que passa carro ainda Mas lá pra frente A gente vai passar no lugar Que eu mostrei pra vocês lá Que minha pressão cai toda vez E Aí lá já não passa carro mais Cheguei aonde que minha pressão cai É impressionante Não posso é parar Ó, parei Minha pressão cai É eu parar Olha aqui que eu vou sentar Impressionante É eu parar Deixa eu sentar Todo dia Acho que vou trazer um banquinho pra cá Engraçado, né Eu pedalando Não precisa não cair não Eu parar Já era Meu Deus Me dá a minha água, hein É dois minutinhos melhor Deixa eu sentar Passa Com pressa, né Não, já passou Ai, ai Gente, é no meio do nada Mostrei pra vocês no outro vídeo É exatamente aqui, ó Parou ali pra subir com a bicicleta Minha pressão cai Não posso é parar Só agora Aqui pra trás de mim Aqui pra trás de mim tá a serra do rolamoço Sai lá no barreiro Isso Vai no barreiro Pra quem conhece pelo horizonte Daqui lá Daqui lá aproximadamente No bairro No bairro Pongelupi Dá mais ou menos 108 quilômetros pertence a região do barril é assim eu sinto dois minutinhos melhor a serra tá logo ali em cima fácil não quem tem pressão baixa sofre já fiz exame de eletrocardiograma nada, tem nada é o pitinho aí aqui gente tem uma cerca ali a bateria dela é fraca a bateria é não é mora o pior gente que é desde pequena desde pequena minha pressão é baixa eu lembro de eu com 10, 11 anos vindo da escola no sol quente aí minha pressão caiu eu tinha que sentar no meio da rua a gente aprende a conviver tô tonta, senta só quando eu faço exercício intenso não é assim normalmente à toa não academia, bicicleta trabalhando minha pressão não cai é em casa tudo movimentando normal no ritmo normal minha pressão não cai não segunda parada a gente ia parar pra tirar foto só que quando eu paro pra tirar foto minha pressão não cai gente eu tenho que montar na bicicleta e ir sem sem parar que se eu parar olha que bonito aqui em cima tá a serra pra baixo tem 11 a gente tá escutando tomando de água acho que tem uma queda tem uma água ali aqui gente é cheio de água por todo lado tem água a cor da pessoa verdade não, isso aqui tá parecendo é um tentar represar ela não não é verdade mesmo agora recuperada bora que o caminho é longo tá gente 100%? não 100% não né 90 vamos aqui não, eu vou lá 110 eu fico tremendo eu nem tô parecendo agora eu pareci gente hoje tá vazia aqui gente conta com tanta gente se bem que tá tarde né como diz o povo os galácticos vai cedo os pebas vai mais tarde mas gente imagina isso aqui 5 horas da manhã 6 horas da manhã você tá doido um filme vamos embora eu vou comprar um suporte pra pôr na bicicleta pra filmar pra vocês o caminho porque é muito bonito bom dia que chique gente olha aqui ó como é que a gente tem que passar aqui pra chegar na cachoeira ó o trem aqui é é bruto ai meu deus é um monte de suporte tem que comprar um suporte pra mim foi é aí gente já cortaram umas árvores aí ó vou ver que tava tapando aqui tava impedindo o pessoal de passar gente hoje tá frio aí a gente quase não vê pessoas aqui não olha aqui isso aqui que eu fico revoltada ó a latinha de cerveja olha como é que é a latinha de cerveja é um sítio de uma égua pra vir num lugar desse e largar o bicho ó só que tem nem jeito de pegar ali papel de bala é muito sacanagem ô povo só se empurrar ela e ela cair lá embaixo e pegar lá descer aqui com as pernas tremendo é um tombaço olha aqui gente que coisa perfeita é lindo demais o Giovanni tá tentando derrubar a latinha lá pra ele jogar fora olha tá sentindo a vida que eu estou deu não sacanagem pra eu jogar latinha aqui gente sentindo tudo tudo de choque 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 Pessoal, olha Que coisa mais bonitinha Cheira as baratinhas d'água Ó Aí vem água daqui Vem água de lá Aí aqui desce Vai pra aquela queda que eu mostrei pra vocês Eu amo esse barulhinho de água Uma delícia E ó Sempre a gente chegando de bike Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Vou encerrar esse vídeo por aqui Porque agora, né Nossa, é um morrão pra subir Um morrão pra subir E Aqui pra ficar subindo com o celular na mão É difícil demais Tá, tchau, meu pessoal Tchau, pessoal Até a próxima Até a próxima, gente Tchau